Fala rapaziada, começando em mais um vídeo, se você é novo no canal se inscreve, clique no botão vermelhinho, já deixa o like já no início, ativa o sininho, vê se o sininho já tá ativado pra você receber a notificação sempre. E uma coisa mano, vocês viram no vídeo anterior, que acabou com o nosso carro assim, a gente vai ter que dar um jeito nesse carro mano, tem que ver se tem algum mecânico aí velho, putz, esse carro ficou a fumação do nada velho, vão ter que chamar o mecânico cara, acho que não vão andar muito com esse carro não velho, acho que ele pode dar PT geral tá ligado, vai ficar um pouco mais caro, vamos só sair um pouquinho na reta daqueles caras lá, aqueles caras que estavam malhando, Se você não viu o vídeo anterior, veja cara, você tá perdendo aí, você nem sabe porque que eu tô com esse carro aqui né, então tem que ver o vídeo anterior, então vambora lá velho, o Santaninha a gente vai ter que dar uma mexida, ah é mano, sei se esqueceram, ah mas lá só faz pintura velho, vou ter que chamar o mecânico de qualquer jeito, Porque lá onde que pinta eu acho que só, o cara só, eita porra, caralho, os caras tão rápidos aí mano, tu acha que esses caras é muito trombadinhos velho, tem que ficar esperto, eu vou lá no centro da cidade, vou deixar o carro parado lá, ah uma coisa que eu sei se eu falo com vocês cara, tá ligado ali no centro da cidade, ali é a área safe mano, tá ligado aquele vídeo que o cara me matou e tal, Ali era pra mim ter denunciado o cara, aqui no servidor, aquela área ali é safe, você não pode roubar ninguém naquela área, igual aquela vez que eu roubei a moto do cara, era no outro servidor, então podia roubar nessa área aqui da praça, aqui não, aqui não pode, que é a área safe, então fique esperto aí que aqui é a área safe, essa área aqui ó, Que eu vou estacionar aqui agora, nossa o cara estacionou muito bem aqui né, o cara não estaria dentro, só ia falar, vou ter que chamar ali o mecânico, deixa eu trancar o carro, mesmo sendo na área safe né, vamos ficar bem precavido aqui, vou chamar o mecânico, Mecânico, cadê, cadê, serviços mecânico, Mecânico, por favor, fala que tem mecânico, vai, porra, não tem mecânico, cara, Dele no Twitter cara, então se alguém conhece o mecânico de confiança aí, é porque tá difícil, velho, Chamando o mecânico aí, ninguém atende, velho, Pô, cadê o mecânico, velho, Pô, aí não tem como né, cara, vou ter que ir lá, no local onde pinta o carro, pra ver se eles consertam o carro também, velho, Não tem que ir lá, não tem jeito, e é aqui ó, Vamos lá dar uma olhadinha lá, que vai ter que ser lá, velho, O mecânico aí, acho que tá dormindo, e eu não vou ficar sem carro né, por causa de mecânico, Então vambora lá Tomara que lá dê jeito, velho Opa, opa Tem um cara ali, vocês viram? Que isso, meu cara, tá em cima do SAMU ali, velho Meu Deus, velho, olha a fumaça que tá saindo do carro, Que que aconteceu com esse carro, velho? Porra Eu só fui malhar, velho O senhor quer SAMU aí, amigão? Eu acho que sim, ele tava em cima do carro aí, mano Você é SAMU? Botou no pilha Vambora lá O carro tá lerdo, velho Caralho, que cor que eu vou botar nesse carro? Porque ele já tá massa assim, velho, essa cor, velho Acho que... Vou tentar deixar ele pretão, e um vidro fumê, tá ligado? Vamos ver o que a gente vai fazer Deixar ele pretão, com o vidro fumê, daquele jeito E eu tô gravando em sequência, né? Deu pra perceber no vídeo anterior, né? Se você viu Se você não viu, você tá perdendo, como eu já falei Vamos aqui dentro aqui, velho Que que a gente pode fazer Tomara que dê pra Pra consertar esse motor, porque tá osso Ih, rapaz, não vai consertar não, mano Spoiler Não tem spoiler Ixi Vou botar aqui logo aqui embaixo Vou botar essa aqui Não, vou botar level 3 Vou gastar muito dinheiro com esse carro, não, velho Vou botar um freio O melhor freio, que é barato Transmissão Vou botar a melhor transmissão E motor, mano Suspensão Não dá pra baixar mais esse carro Já era baixado Unarmo Tá ocupado, velho Tá ocupado, mano Meu Deus Por que que meu carro sumiu, velho Tomar no cu Cadê meu carro, velho Puta que pariu, velho Vai foder, ó Pode entrar lá A porra do carro sumiu, velho Vai entender isso, mano Meu Deus do céu Novamente, Goku ataca O Goku conseguiu levar meu carro, velho Agora a gente vai ter que ir na garagem E tirar ele novamente Onde tem garagem? Onde tem garagem? Perto, aqui Tem uma aqui E tem uma outra pra cá Se a gente subir aqui correndo E correr pra cá E pra virar A gente vai achar ela na favela Ah, meu Deus do céu Vamos lá, vamos lá Não tem o que fazer, mano Eu não vou pegar caramba Aquele cara ali Eu não sei nem quem é, velho Vamos lá Vamos lá Isso aqui lhe ofereça, né Mas acho que não Já foi pro outro lado Vamos ter que correr, velho Quando tiver chegando lá Eu volto Olha o cara aqui Tá indo aonde, bro? Então, mano Meu carro sumiu, tá ligado? Porque a gente vai pegar meu carro de volta Na garagem É Mandar o papo reto pra você Ali se ficar muito tempo O carro some, viu? Bugado Puta que pariu Pode crer, velho Falou, velho Entra aí, entra aí Calma aí, velho Mas é só ali ou no outro também? Acho que é em todos, viu? Puta que pariu Carrão do cara, mano Isso aqui é caro, mano Isso aqui é caro, mano Mais de 100k? 550 mil Puta que pariu Ah, tem a garagem ali, ó Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Passei Peraí O que que tá dando dinheiro assim, cara? Que você ia tacar com um carro desse, mano O que que tá dando dinheiro assim, cara? O que que tá lucrando aí, mano? Dinheiro Cara, não vai falar não Filho da puta Eita, porra, saí Você é doido Pra mim você ia parar o carro, porra Valeu, valeu Nossa, onde eu vou tirar meu carro Nossa, meu carro não tá aqui, velho Que beleza, agora meu carro não tá aqui É uma delícia É o seguinte, mano, levanta a mão, isso é um assalto Puta que pariu, mano Levanta a mão, levanta a mão Eu quero levantar, mano Aê, aê, mano, tranquilo, tranquilo Fica de boa aí, fica de boa Que tá tudo cegado Tá tranquilo, tá tranquilo Pra prosseguir aí Eu não tenho nada não, mano Tranquilo Pode fazer tração aí Tá tranquilo, tranquilo Pode levantar Pode levantar, de boa Sai do teu caminho aí Que isso, mano Caralho, quase foi Como é que eu levanto aqui agora, mano? Caralho, os caras vão roubando ali, velho Aí não tem o que fazer É o X, eu acho Caralho, velho Que trombadinha, mano Meu Deus Aí ferrou, hein Ainda bem que a gente não tinha lá do Lamont, cara Caralho Sabia que esses caras eram alguma merda, mano Pegar veículo O Santana agora apareceu Vou guardar daqui, mano Meu Deus do céu, velho Você viu, jovem Pode confiar em ninguém aqui, não Os caras, é... É pilantra, velho Ainda que a gente não tinha porra nenhuma Caralho Aquele carrinho preto Fomezinho Eu já tava ciente que esse cara Que esses caras iam roubar, mano Ainda bem que eu não tinha nada Tava tranquilo Vou passar aqui devagarzinho Parece de ralar, né O cara, né, mano Ó Filha da puta Vocês viram, mas chegou um cara Aquela ali acho que é dono da favela, né Hum, agarrou, hein Tranquilo Deixa eu vazar, mano Deixa eu vazar, porque tem gente atrás de mim, acho Tá, pelo menos nosso carro Sei lá Ficou bom, cara Então eu não vou trocar a cor do carro agora, não Porque senão você ouviu o que o cara falou, né O carro some do nada Então Vamos fazer o seguinte Vamos pegar corpo Vamos pegar corpo Que agora cabe muito corpo agora 16 corpos, eu acho que dá pra pegar Deixa eu marcar aqui Não, não é aí Cadê a gente tá o hospital? O hospital está aqui embaixo Vamos aproveitar, né, mano Ih, cara Esqueci, mano Onde a gente vai guardar dinheiro sujo? Eu não tenho Putz, grila, mano Aí é foda A gente vai ter que gastar dinheiro de novo, cara Primeiro a gente vai vender esses 16 corpos aí Depois a gente compra outro carro, velho Isso aí é louco A gente tem que comprar outro pra guardar o dinheiro sujo Até esqueci, velho Mas se eu ver a polícia antes Eu vou estar denunciando, cara Vamos lá na polícia? Vamos lá na polícia denunciar, mano Fazer um BO Vamos fazer um BO Vou falar que é um Mustang todo preto, velho Não tem ninguém vendo Vamos lá Vou lá na polícia Apresentar o BO Ô, porra, tava do lado errado É um Mustang e um cara com a moto, cara Tem um cara com o Mustang e outro com a moto Olha na polícia Ô, olha eles aí, olha eles aí Filho da puta, velho Vamos encostar aqui? Vamos falar com o policial, né? Opa, bom dia, seu policial Seu policial, bom dia O cara tá correndo de mim, mano Que isso Não, mano Volta aqui, caralho Alô, policial Alguém aqui? Tem alguém aqui? Alô Cadê os policial, mano? Vou ter que esperar, né, velho Atenção policial Fazer o quê? Ver se alguém me atende aqui, né Nossa, policial Bom dia Policial O cara não fala, mano Eu queria Eu queria fazer um BO aqui, ó Alguém me ajuda Amigão, amigão 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 Fala DRP aqui Eu? Sou seu foda Nossa, o canal dele é muito foda, velho Valeu, mano No É ele mesmo, mano Que massa, mano Caramba, abraço Isso é muito foda, cara Como é que é o Will Smith, como é que é o Will Smith? E aí? E aí, Will Smith? Tranquilo? De boa, porra Pô, tem tabu, hein? Ah, sempre na pinta aqui, né, velho Estamos entrando aí no servidor agora, igual o cara contratou nós aí Pode crer Então, mano, eu estava querendo fazer um BO aqui, velho O que eu posso estar fazendo aí? É ele rapidão Só me arrumar ali, aí eu venho escutar seu BO aí, rapidão Beleza, beleza Olha os caras aí, os caras aí assistem lá o canal Vamos esperar eles voltarem aí A gente faz aquele BOzinho, velho Porra, caramba Os caras sentaram a soltar nós lá, tio A cidade está perigosa aí, policial O cara está mirando para a parede, velho Caralho, esse outro aí, mano, a Polícia Federal, velho A gente está parruda, hein, velho E aí, Tony? E aí, mano, tranquilo Eu quero fazer um BO aqui O policial falou que ia se trocar de roupa ali Para registrar Então, você pode falar para constrata aí Então, eu fui Meu carro, ele estava na garagem E eu peguei uma carona com o rapaz Ele estava no Mustang GT Todo preto Carro todo preto, vidro Aí ele me deu uma carona Aí chegando lá na garagem, ele me rendeu Me revistou, me roubou, né, praticamente Só acho que eu não tinha nada Mas... Então, cara, a roupa eu não sei que foi muito rápido Mas o cara estava no Mustang todo preto, cara Não é todo mundo que tem um Mustang aqui, né Ele falou para mim que eram uns 500 mil carros Então, eu vou passar aqui para meus amigos Vou passar aqui para meus amigos Eles vão fazer uma averiguação E ele estava com um parceiro também de moto Ele estava com um parceiro de moto Beleza, valeu aí Qualquer coisa aí Só mandar um Twitter aí Que a gente aparece na delegacia Tá bonita, hein Tá bonita, hein Tá gatão, hein Já informamos ali o policial Agora vamos vazar daqui Aqui, agora a gente vai começar a entregar corpos Que foda, né Tem pessoas que eu estou cheio de corpo aqui Falando com os caras, você é louco Nem ferrando E nunca faça isso, cara Porque você é meio que é anti-RP, tá ligado Você está cheio de droga e vai falar com o policial, porra Não fode, né Você não vai fazer isso nunca na sua vida Vou esperar que esse nó abre Ah, é, mano Estou indo para o lugar certo Está marcado, está marcado Tem policial vendo aí? Ah, calma aí, acho Fica esperando esse cara Fica a minha hora parada ali, velho Porque esse cara está fodido, né Que ele cara lá é o único, provavelmente Que tem aquele Mustang GT, cara Mustang GT todo preto, velho Já meti logo o caô Caramba, me deu uma doideira, cara Eu não lembro a roupa do cara, tá ligado Eu não vou ver o vídeo para falar para o cara, né Tem que falar o que está na minha mente agora Eu não lembro a roupa desse cara Eu não foquei, tá ligado, na roupa Eu só foquei no carro Que era mais fácil Não tem ninguém vindo Vamos lá pegar os corpichos Olha o Mustang ali, olha o Mustang ali, mano Olha o Mustang, cara Eu ia falar Porra, é foda Não tem o... Esqueci de pegar Olha lá a moto atrás também Caralho, também é que a polícia pega esse estilo da puta Oh, esses caras são tudo de gangue, mano Tudo de gangue, velho E por que eu estou fazendo no hospital, velho? O corpo não é aqui que pega ali no outro Capaz, a gente tem que ficar esperto, hein, velho Os caras de gangue aí, de facção, andando na cidade, cara Depois eu vou dar uma olhada nesse negócio de facção, hein Vamos ver se a gente entra em algum, velho Mas é meio chato, né, cara Entrar em facção, por que, cara? Eu sei que dá para fazer um rolo de play massa Os caras estão ali de novo, mano Vou trancar meu veículo Olha os caras lá, os caras lá, mano Porque esse cara é tudo de gangue, tá ligado? Fica esperto, fica esperto Vou ficar só olhando aqui, mano Será que eu posso mandar uma denúncia, velho? Porra, mas não é aquele carro ali, né, velho? Isso que é o foda Se fosse o Mustang parado ali, eu podia mandar a denúncia Falando que é o Mustang, tá ligado? Mas não é o Mustang? Ele chegou para nós Vamos lá dentro pegar corpo Ah, lá, lá, lá Sabe como o Mustang está lá? Ah, o Mustang está lá, velho Cadê, 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 cadê a polícia, polícia, polícia? Cadê a polícia, mano? Meu Deus do céu Ah, velho Ah, que merda, mano Não dá uma Mustang lá, velho Saiu Porra, eu não vi um Mustang parando lá Eu só vi aquele carro, velho Que raiva, se eu tivesse visto, hein, antes Ah, tá tranquilo esse cara A polícia vai pegar esses caras, velho Certeza Nem como não pegar Vamos aqui pegar os corapichos Coletar corpos Fala, rapazada Voltando aqui, cara Cara, na hora que eu estava pegando os corpos Eu caio de servidor, velho Então, o que eu vou fazer? Eu não vou pegar o corpo aqui agora Porque senão eu vou ficar... Ah, pé o caralho Meu carro está aqui, mano Olha Será que ele é meu ainda? Vamos tentar alguma coisa aqui Tentar trancar ele Olha, eu achei que... Ah, nenhum veículo O carro não é meu, tá ligado? Eu vou ter que ir lá pegar outro, velho E eu tranquei ele, quer ver? Aí, ó Não dá Aí é tenso, cara Então, vamos fazer o seguinte Esse vídeo já está um pouquinho grande mesmo, né Tipo, uns 15 Alguma coisa assim de 20 minutos Então a gente vai encerrando por aqui O vídeo Aí no próximo a gente já continua fazendo Tentar fazer as paradas, beleza? E aproveitar que o servidor está lotado aí A gente pega e já grava em sequência Cheguei polícia Então a gente grava em sequência, beleza? Então deixa o like Se inscreve no canal Se você não viu ainda a primeira temporada, cara Vê, cara Tá muito foda Se você não viu ainda Os vídeos que eu fiz anteriormente Se você já começou a ver só agora Vê os que eu fiz anteriormente Que tem muito vídeo da hora lá, beleza? Então espero que você tenha gostado Valeu Falou E até o próximo vídeo E aí Legendas por TIAGO ANDERSON